A Natália vai trazer a informação de que uma garrafa de cachaça pode ter sido motivo para um assassinato. Natália, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem tá acompanhando a gente. A Delegacia de Investigação de Homicídios prendeu, então, este homem suspeito de matar o outro por causa de uma briga relacionada a uma garrafa de cachaça. Este homem que tá preso, inclusive a foto dele foi divulgada pra ajudar que outras pessoas denunciem também, é o Luiz Fernandes Duarte, filho conhecido aí no meio do mundo do crime, como Nandinho. Ele é suspeito de matar a facadas a vítima, Júlio César dos Santos, no setor leste universitário aqui em Goiânia. Esse crime aconteceu no dia 7 de março desse ano. Esse suspeito foi identificado logo depois do crime e ele fugiu, viu, saiu da capital na tentativa, claro, de fugir da polícia. A polícia fez esse monitoramento, o Luiz Fernando foi localizado e preso por agentes da Delegacia de Investigação de Homicídios em Palmas, no Tocantins, que fica a pouco mais de 800 quilômetros de Goiânia. Houve, então, esse desentendimento por causa de uma garrafa de cachaça. Essa foi a motivação do crime. A vítima teria pedido que o suspeito dividisse essa garrafa de cachaça com ele. Isso foi negado. Aí começou uma briga que terminou no homicídio, terminou nesse crime que tirou a vida da vítima. O investigado tem uma ficha criminal extensa, já praticou crimes, por exemplo, como homicídio, agora pela segunda vez, e está à disposição da Justiça. O Loares. Dessa vez ele não seja colocado em liberdade, né, Natália? Tanto esse caso, aquele caso da comerciante que foi morta ontem em Goiânia, né, com um camarada com 10 passagens pela polícia, esse outro aí que já respondia, né, já foi envolvido com homicídio e estava em liberdade. Ou seja, as ruas vêm sendo abrigo para muitos criminosos que se misturam a pessoas que realmente estão em situação de rua e continuam cometendo crimes. Não, 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 não.